E a gente fica até nove e o quê? Cinquenta. Até nove e cinquenta. Que bom que vocês está, para vocês não estarem perguntando, tá bom? Que horas eu entro e que horas eu saio, vocês sabem, né? Pronto. Eu fico até nove e cinquenta, não precisa estar perguntando. Gente, vamos continuar as nossas continhas de multiplicação com a base quatro. E depois nós vamos fazer o quê? A tarefa de casa é continhas de multiplicação por dois e três algarismos, tá certo? Nós vamos corrigir essas continhas no decorrer da outra semana, tá bom? Viu? Gente, e outra coisa. Prestem atenção. Não fiquem conversando no chat. Não fiquem entrando e saindo da aula. Não fiquem ativando e desativando o microfone dos outros. Por quê? Porque você não vai entender o que eu estou falando. Eu vou falar aqui durante duas aulas, eu vou trazer atividade diferente, eu vou pesquisar, eu vou fazer tudo. Se você não prestar atenção, você não vai aprender. Não adianta. Viu? Não adianta. É assim. O professor abre a porta, o aluno entra se quiser. Que nem aluno, porque aluno, o sinônimo de aluno, o significado da palavra de aluno é anão sem luz. E vocês não são isso? Não são sem luz? Vocês são todos iluminados. Então, vocês são estudantes. Estudantes são aqueles que praticam o estudo todo dia. Se vocês pegarem o celular e ficarem mexendo, conversando besteira no chat, um mexendo com o outro, vocês não vão aprender, é nunca. Eu estou assustando vocês, não. De jeito, maneira. Deu conteúdo dado, conteúdo estudado. Eu dei o conteúdo, a tia Jumara deu o conteúdo, a tia Brenda deu o conteúdo, vocês vão fazer. Gente, eu vou reler a explicação e vou fazer a tarefa. Se vocês fizerem isso todo dia, praticar o estudo todo dia, vocês aprendem. Mas se vocês não fizeram, vocês não aprendem, não. Eu estou dizendo que vocês têm que acertar todas as questões, não. Eu estou dizendo é que vocês têm que tentar fazer o que a gente está querendo que vocês façam. Aqui eu tenho a obrigação de planejar a aula, de fazer uma aula, de dar aula, de corrigir tarefa, de olhar. Eu faço isso 24 horas por dia se eu estiver acordada e domingo a domingo recebo tarefa de vocês. Mas se vocês tentarem fazer, se vocês não tentarem fazer, vocês estão prejudicando a si mesmo. E vocês já têm tudo 9 anos, eu acho que tem tudo 9 anos já, claro. Não tiver, está perto. Vocês já têm o entendimento que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar não é que meu pai e minha mãe querem, não. Eu tenho que estudar, eu preciso estudar. Todos nós somos estudantes. Se a gente não estudar, a gente nunca vai ter o conhecimento, a sabedoria, não, de nada, não. Não precisa estudar 10 horas por dia, não. Tire aquele tempinho de tal a tal, vou tomar banho, vou organizar a minha mesa e vou estudar. Nós somos estudantes. Eu sou estudante, você é estudante. Todos nós somos estudantes, porque todos nós estamos aprendendo algo. Se nós quisermos, se nós não quisermos, não adianta nada. Viu? Isso não é engraçado. Você atrapalhar a aula do professor não é engraçado de forma nenhuma. Isso aqui vai para o YouTube. Mas não, vocês... O que as pessoas vão achar? Será que vai achar você legal você desativar o microfone de alguém? Vai não. Vamos começar aqui, ó. Resolva as multiplicações abaixo. Eu resolvi a A, não foi? Agora eu vou colocar a B. Vocês perceberam que todas essas multiplicações, a base é o quê? 4. Todas as nossas multiplicações, a base será 4, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Caderno. Estar trabalhando com a água no quarto, no terceiro ano. Aqui, ó. Caderno. Caderno. Hoje a data. Vou colocar o nome ao menos desenhado. Caderno. E hoje são 17 dos sete, né? Já estão passando praticamente do mês de julho. Graças a Deus, o dia não está voando. Olha aqui, ó. Ah, oi. A tia vai fazer a correção do dia 7 do sete de 2020? É. 7 do sete de 2020. Essa correção foi no dia 7 do sete de 2020. E hoje é 17 do sete, tá certo? Viu? Vamos começar. 4 vezes 1, quanto é, gente? 4. Coloca. Não liga o microfone para falar, porque dá a microfonia. Ninguém me vê, ninguém me vê. Digita o resultado. Digita. Vocês sabem abrir o chat e digitar. Dá certo. Dá para ver e dá para digitar. Aqui, ó. Aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2 é 8. A resposta é o quê? 80 e 4. Vocês perceberam que aqui é a multiplicação da base 4. A atividade é no caderno, tá certo? Sim. Vou para a C. Agora eu vou para a C. Tia. Oi. Isso é para a gente copiar ou para poder... Isso aqui é uma atividade que eu passei no dia 7 do sete. Eu estou fazendo a correção. Tá. Ok. Viu, amor? Viu? Aqui não é para copiar, não. A tia fez essa atividade no dia 7 do sete. Aí o meu filho vai só corrigir. Se não fez, copia só a resposta e depois faz, tá certo? A atividade está no Google Sala de Aula no dia 7 do sete, tá? Aqui, ó. O 4. Olha aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 é o quê? 24. É o quê? 244. Próximo. 82 vezes o 4. Gente, vocês têm que prestar atenção em quê? No quadro do QVL, tá certo? No quadro do QVL. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena, tá certo? Vamos fazer o quê? Se eu multiplicar a unidade pela dezena primeiro, a minha multiplicação vai dar errada, certo? A minha multiplicação vai estar errada. Vamos começar pela multiplicação por um algarismo, vai por 2 e depois vai por 3, tá certo? Vamos trabalhar com calma. Aqui, ó. Do 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 8 é o quê? 24. 200 e o quê? Ó. 4 vezes 8, 32. Olha aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8 dá o quê? 32. 32. 328. Próximo. Vou pra D, viu, gente? Pra dar tempo a gente fazer a tabuada, tá certo? Pra eu perguntar a tabuada a vocês. D, 82 vezes 4. 82 vezes o 4. 4 vezes 2, 8. De novo, tô copiando. Olha aqui, é a próxima. Aqui, ó. 72, não é? 72 vezes o 4. 72 vezes o 4. E aí? Aqui, ó. 4 vezes 2 dá o quê? 8. E 4 vezes 7. Quanto é, gente? 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 7. É o quê? 28. Muito bem. 288. Próximo. Agora, eu vou fazer a F. A F é o quê? 83 vezes o 4, não é? 83 vezes o 4. 4 vezes 3 é o quê? 12. 12. Eu deixo o 2 na casa da unidade e eu vou elevar o 1. Lembrando-se sempre que eu tenho que reagrupar o 1, o 2 ou o 3, o número que for na ordem da frente. Gente, se eu estou na unidade, eu tenho que reagrupar na dezena. Se eu estou na dezena, eu tenho que reagrupar na centena, tá certo? E, ó. 4 vezes 8 é o quê? 30 e 2. 30 e 2. Com 1 dá o quê? 30 e 3. 332. Eu estou na F. Agora, o quê? Eu vou parar. G, não é? Aqui, ó. Dá quanto a G? 12 vezes 4, não é? 12 vezes 4. 8, não é? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8 e 4 vezes 1, gente. Não é 12, não? É 12 vezes 4, é, gente? Presta, calma aí, gente. Deixa eu digitar. Gente, aqui é 12 vezes 4. É? Ô, tia. A tia está fazendo errado porque é 24 vezes 4. É 24 vezes 4? É, a tia fez errado. Então, ó. 24 vezes 4, tá certo? 20. Aí, a próxima. 24 vezes 4. A próxima é 4 vezes 12. É? Olha aqui, ó. 24 vezes 4, ó. 4 vezes 4, 8. 8 e 4 vezes 2, é 8. Dá o quê? 88. 88. Gente, qual é a próxima? Yasmin, qual é a próxima? Vamos ver se tá igual a minha. Posso ter copiado errado. Qual é a próxima? Qual é a próxima continha? Depois dessa é qual? Hein? Tia, a próxima continha é a 12 vezes 4. Ah, é porque eu não copiei uma conta, tá certo? 12 vezes 4. Olha aqui, ó. Não é 4 vezes 2. Fazer assim. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 1 é 4. 48. Gente, se eu fizer aqui embaixo, vocês veem, será? Se eu fizer aqui embaixo. Aí, a próxima é 15 vezes 4. E, ó, 15 vezes 4, não é? 15 vezes 4. Pronto, deixa eu engolir uma conta. 4 vezes 5, 20. Eu deixo 0 e elevo 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. É o quê? Certo? Não, gente. 4 vezes 5 é 20. É 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 66 é a próxima, é, que vocês estão fazendo, é? Ô, tia, dá 60 mesmo. O número, o número certo é 60? É 60, né? É 60. Porque tem que colocar 66. Eu acho que é uma digitação de vocês, né? Que vocês descartam assim duas vezes, viu? Sim. A próxima é 10 vezes 4. É 10 vezes 4. A próxima é... Deixa eu ver se a tia não engoliu mais nenhuma. 10 vezes 4. É. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 1 é 4. Aqui deu o quê? 4. Resta. Vou apagar aqui em cima, tá certo? Vou apagar aqui em cima, ó. Bom, agora aqui, ó, 20 vezes 4. 20 vezes 4 dá quanto? 20 vezes 4. Pronto. 80. Por quê? 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2 é 8. Agora tem aqui, ó. 30 vezes 4, não tem? 30 vezes 4, pronto. 40 vezes 4, não tem? E 4 vezes 3 é 12. É o quê? 120. Agora aqui tem assim. 40 vezes 4, não tem? 40 vezes 4. É 50, tia. Não, eu vi 4. É 50. Não, tia, tá repetindo. É, 50. É 50. É 4 vezes 3, não tem? É 4 vezes 50. 4. Gente, ó aqui, ó. E dá 200. 4 vezes 0 é o quê? Dá 200. E dá quanto aqui? 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 5, não tem? 20. Dá o quê? 20. 200. Vou apagar aqui, ó. Agora aqui, ó. 60 vezes 4. Dá quanto, gente? 60 vezes 4, pronto. 200. 240. 3 vezes 4 é 24. Dá 200 e 4, renta. E a última, dá quanto, gente? A última? 280. 280. 7 vezes 4, que dá o quê? 280. Não é? 280. Vamos fazer uma multiplicação por dois algarismos e uma multiplicação por três. Só uma continha. Aí a gente vai pra tabuada, tá certo? Pra gente rever, tá bom? Aí vocês tentam fazer a continha aí, tá bom? Tá certo? Viu? Porque falta ainda 14 minutos pra ela terminar. Desliga o microfone e presta atenção na tia. Pronto. Vamos fazer uma pequenininha. Aqui, ó. 12 vezes 14. Vamos fazer uma pequenininha. 12 vezes 14. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Gente, unidade, dezena. Sempre colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, e centena abaixo de centena. Se nós fizermos, se nós fizermos a multiplicação e não colocarmos os números nas ordens corretas, a minha multiplicação vai dar errada. Aqui é 8, 6, 8, 168. Agora eu vou colocar, ó, a ordem de novo, ó. Unidade, dezena, centena. Vou testar um traço aqui, né? Não é pra copiar, não. É pra prestar atenção. Não é para copiar. É para prestar atenção, tá certo? Aqui, ó. 120 vezes 24. 120 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Deixa eu apagar aqui esse número aqui que tá atrapalhando. Ô, tia, é pra copiar no caderno? É pra prestar atenção. Não é pra copiar, é pra prestar atenção, tá certo? Vamos fazer o quê? Bom, de novo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Comecei pela unidade. Comecei a colocar a resposta pela unidade. Por quê? Porque eu estou começando a multiplicar a unidade. Agora aqui, ó. Vou começar a multiplicar a dezena. Eu tenho que colocar por obrigação, por obrigação, a resposta é debaixo da dezena. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora eu posso somar. Tia. Oito, oito, dois. Oito. Vai dar 2.880. 2.880. Tá certo? Muito bem. 2.880. E agora vai dar 2.880. Falou, eu desligo o microfone. Próxima, tia. O Vinícius. Tia, o Vinícius, ele queria falar. Mas eu acho que alguém desativou o microfone dele. A conversa é a mesma coisa na arte. Tá certo. Aí, pronto. Falou e desliga. Gente, não fiquem desligando o microfone da outra criança, não. Porque às vezes a criança tem que... Tem que fazer uma pergunta e não dá certo, gente. A gente conversa isso direto com vocês, gente. Como é que pode? Vou fazer outra continha aqui, ó. Maior, ó. 204 vezes 620. Vamos ver como é que dá essa continha. Vamos ver como é que dá a continha aqui, ó. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0, ele vai dar o quê? 0. Todo número multiplicado por 0, ele vai dar 0. Tá certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou pegar 1. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão percebendo que a tia tá fazendo o quê? Unidade abaixo de unidade. E dezena abaixo de dezena. Agora, eu vou começar a minha centena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. O soma, 0, 8, 4, 4, 2. 24.480. 24.480. Pronto. Vou fazer agora o quadro do QVL. Gente, como é que é aqui, ó? Unidade, dezena, centena. Não é? Gente, aqui eu tenho 3 ordens e 1 classe. Aqui é o quê? Classe. Olha aqui, ó. Vamos começar com QVL agora, ó. Unidade, dezena, centena. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ordem das unidades simples. Ordem das unidades simples. Terminei essa classe aqui. Vou começar o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vamos, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Agora, eu vou colocar o número aqui, ó. O número que eu vou colocar é 24.700. Começando a colocar da unidade e seguindo as casas. Do final para o começo, da direita para a esquerda. Do final para o começo, da direita para a esquerda. Vamos ver? Ó. Zero, zero, sete. Aqui eu tenho um ponto, não tem? Por quê? Porque eu terminei uma classe e eu vou iniciar a outra. Aqui, ó. Quatro, dois. Vinte e quatro mil e setecentos. Gente, esse número aqui, ele é composto por quantos algarismos? Esse número aqui, ele é composto por quantos algarismos? Digita, digita. Cinco. Muito bem. Esse número, o número é a composição de vários algarismos. Ó. Gente, agora nós vamos contar quantas ordens esse número tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. O número vinte e quatro mil e setecentos tem cinco ordens. O número vinte e quatro mil e setecentos tem o quê? Cinco ordens. Agora nós vamos ver quantas classes a gente tem. A cada três números, nós terminamos uma classe e nós encontramos outra. Aqui tem uma classe e aqui tem outra classe. O número vinte e quatro mil e setecentos, ele tem cinco ordens e duas classes, tá bom? Vou colocar o número maior. Eu não quero que vocês esqueçam isso aqui, tá certo? A tia vai, mas a tia volta, viu? Não esqueçam, porque na hora de uma multiplicação vai que você coloca na casa errada. Gente, isso aqui, eles dão primeiro do que as quatro operações, por quê? Porque vocês precisam isso aqui pra formar as quatro operações. Porque as primeiras continhas que vocês fazem é dentro do quadro QVL, pra vocês não se confundirem na hora de colocarem os números, na hora de reagrupar o número, na hora de pedir emprestado, na hora de tudo, precisamos do quadro do QVL, tá certo? Olha aqui, ó, próximo número, cento e dezessete mil novecentos e dois. Lembrando-se sempre que a gente tem que colocar o quê? Da unidade para o começo, do final para o começo, da direita para a esquerda. Vou começar, ó. Dois, nove, zero, sete, um, um. Dá o quê? Cento e dezessete mil novecentos e dois. Cento e dezessete mil novecentos e dois. Colocar o quê? Unidade, dezena, centena. Não é, só pra prestar atenção. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui, esse número é composto por quantos algarismos? Esse número, seis algarismos. E esse número aqui tem quantas ordens? Esse número tem quantas ordens? Tem seis ordens. E quantas classes? Seis ordens e duas classes. Pronto, né? Vocês se lembraram disso. Trabalhei tabuada de multiplicação. Trabalhei multiplicação por um algarismo. Nós corrigimos. Fiz agora uma explanação, de novo, da multiplicação por dois e três algarismos, que vai ser atividade do caderno de casa. E outra coisa, gente. Vamos agora começar a nossa tabuada. Gente, eu não quero que vocês copiem, não. Eu vou começar a... Eu vou começar, eu vou chamar... Vocês vão digitar quem é que tá na aula. Muito bem. Quem é que tá na aula, pra tia começar a fazer as perguntas. A tia vai começar pela tabuada de quadra, né? Tia, não é que a tia vai... É pra copiar no caderno, ou a tia vai começar a tabuada pra gente? Tia, não é pra copiar no caderno, né, tia? Não é pra copiar no caderno. Tia, então a tia vai começar a tabuada. A tia vai fazendo as perguntas da tabuada pra gente. É, vocês vão colocando o nome de vocês aí no chat. O nome de vocês. Não é a palavra eu, não. Não é o pronome eu, não. É o nome de vocês, que a tia vai começar. Só três minutos pra ela terminar. Isabela, flor, que foi a primeira que botou. Isabela. Isabela. Belinha. Belinha, quanto é? Quatro vezes zero? Digita aí, pra tia. Pronto, muito bem. Yasmin? Yasmin? Yasmin, pode falar, porque a Isabela não dá pra falar, ela não consegue falar. Yasmin? Tá aí, Yasmin? Tá escutando? Annelise? Tá ouvindo a tia, Annelise? Tô. Annelise, quanto é quatro vezes zero? É o quatro uma vez. Quatro? Quatro. Emily. 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 Emily, quanto é? Quatro vezes dois? Pega o quatro e agora sama mais quatro. Quatro duas vezes. Quatro vezes dois? Oito. Oito. Soraya. Soraya. Oi, tia. Soraya, quanto é? Quatro vezes três? Doze. 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 Carol, Ana Caroline, Ana Caroline Dias, quanto é quatro vezes quatro? Ana Caroline Dias, quanto é quatro vezes quatro? Você pega o doze e soma mais quatro. Pronto, muito bem, dezesseis. Miguel? Miguel? Vinte. Vinte. Muito bem, Miguel. Vinícius, tá aí? Tá, o Vinícius? Também escutei. Oi, tia. Vinícius, quanto é quatro vezes quatro? Oi, tia. Você pega o quatro. O vinte e soma mais quatro. Quatro vezes seis? O vinte e soma mais quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Mara Luísa. Maria Luísa. Oi, tia. Maria Luísa, quanto é quatro vezes sete? Você pega o vinte e quatro e soma mais quatro. Vinte e oito. Vinte e oito, muito bem. Matheus? 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 Tá aí, Matheus? Tá conseguindo me ouvir? Quatro. Quatro vezes nove. Quatro vezes nove. Quatro vezes nove. Conta nos dedinhos. Posso falar, tia? Pode. Trinta e seis. Trinta e seis. E aí, ficou faltando só o quatro vezes oito. Igual o quê? Quatro vezes oito. Trinta e dois. Gente, ó, já são nove e cinquenta. Vocês vão fazer agora a redaçãozinha de vocês, o simulado de redação, tá certo? Viu? Que vocês façam com calma, com a letrinha legível, pro professor poder ler, viu? Gente, até segunda-feira, tá bom? Tchau, tia! Tchau, amor. Tia! Tchau, tia! Tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, Vinícius! Tchau, tia! Tchau, Vinícius! Tchau, tia! Tchau, tia! Por que a cara tá falando comigo? Não é nada agora, Vitor. Miguel tá aqui, é um... Miguelzinho, tá não? Miguel! 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 Fala comigo! I sou tia! Tchau, vô đây, iSpo! Tchau, tia! Vô đây! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Obrigado.